Como é que é pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo também está tudo bem e embora lá começar o vídeo. Bem, eu acho que vocês se lembram que nós estávamos numa série chamada Knek e eu tinha feito o primeiro episódio. Só que pronto, não me apeteceu continuar, não me apeteceu gravar, muita preguiça lá no meio. Sabem como é que é aquela cena que toda a gente tem? Caramba, o que é que nós vamos fazer? Eu já estive a jogar para me lembrar o que é que eu tinha feito. Podem ver aí, capítulo 2 a 4, não foi muito, portanto vamos começar desde o início até o fim, ok? Eu vou vos dizer, eu já passei este jogo todo, porque eu não vou dizer que me esqueci de gravar, simplesmente não gravei, ok? Mas já acabei o jogo, só que vamos começar um novo, ok? Então, vamos embora. Novo jogo. Fácil, normal ou difícil? Eu vou vos ser sincero. Eu já estive a jogar o normal. O normal já mete uma azia. O difícil isto nem tocas no boneco. Tipo, morres instantâneo. Fácil, não deve meter pico. Fácil deve ser normal, normal deve ser difícil, difícil deve ser extremo. Digo eu. Mas bem, vamos ao normal, que é para resolver as coisas. Ok, vamos mesmo começar tudo de unido. Sim, quero apagar. Vamos embora. Demonstração Parece que os goblins de lá já não são só um pequeno incómodo. Conseguem agora destruir um observatório altamente fortificado. Obrigada a todos por terem vindo tão em cima da hora. E, doutor, obrigada por acolher esta reunião. Mas como é que estes goblins passaram em tão pouco tempo de arcos e flechas para tanques e armas de fogo? Onde estão sediados? E como podemos aniquilar a ameaça que constituem? Devemos organizar imediatamente uma expedição para descobrir o que for possível. Alguém se voluntaria? O despenhadeiro, hein? Isso é em pleno território goblin. Posso pô-los lá dentro. Tirar-vos de lá é que já não prometo. Victor? As indústrias Victor acolhem a oportunidade de testar o último modelo dos meus robôs de segurança. Apesar da força humana ser naturalmente desejável, a expedição vai precisar de algo mais poderoso para enfrentar o armamento goblin. O armamento de alta tecnologia destes robôs será fundamental para o sucesso da missão. Há mais algum voluntário? Muito bem. Parece que o Ryder e o Victor serão a nossa força expedicionária. Sim, doutor? Antes de tomarmos uma decisão final, gostava de mostrar-vos algo em que tenho andado a trabalhar. Venham! Tio! Ei, como é que estás? Estou bem, mas o doutor não me dá descanso. Eu vou-me preparar. Até logo! Ok. Iniciar! Vai devagar, amiguinho. Vai correr bem. Estou embora. Vamos lá. O que aqui vem à vossa frente é a minha derradeira criação. Neck! Bits! Nada de fã! Agora... Não sei, não tem nada. Nada de relíquias. Os alicerces da nossa sociedade são estas relíquias. Os misteriosos vestígios de uma civilização desconhecida, que alimentam as máquinas e possibilitam o nosso estilo de vida. Out of it, um... Bits. Já fã, só... Está de frente. Ui... Ó, cá. Ui, já era E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passei muitos anos a estudar os segredos das galíquias para descobrir como lhes dar vida. E o resultado é o Neck, uma criatura viva que respira e pesa. Oi? Oi, Neck de Vais... Ai 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 O que é isso? Olha f***am! Neg, pega nessas relíquias! Uuuui, assim vamos! Como podem ver, o Neg tem o dom do crescimento explosivo! Ah, ah, não é muito dica, muito fácil! Não, 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 não... F***! Isto é que me nerva! Está por causa desse? Já foste, já foste, já foste... Por que não o ataque ? É logo 2 mano Muito cedido Muito cedido Andara Ai anda Bora É este aqui caralho Betos Ai ai Lá são as relíquias Diminui o tamanho e atravessa aquela conduta Lá são os pequenos rapaz Vamos lá Pequenos mas caralho Ainda sou a que foda-se Mas é que já foda-se O NERC consegue fortalecer-se absorvendo a energia contida nas pedras solares Depois de energizado pode libertar o poder das pedras soares de forma explosiva Através de uma onda de choque Pum NERC usa a onda de choque para destruir os escudos daquelas Pum Por favor Não sou os escudos A onda de choque é capaz de destruir vários alvos de uma só vez Arranca Deixa-me só ver aqui Fuuu Esta nem sabia por acaso Flick Foda-se Cliquei no analógico sem querer Foda-se Cliquei no analógico sem querer Vambora 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 Mostra Mostra que o teu ataque de tempestade pode reduzir àqueles inimigos Tal como viram O NERC é capaz de usar a energia contida nas pedras solares para aumentar os seus poderes já desistidos Foda-se 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 Quando formos em busca dos Goblins iremos enfrentar desafios mais mortíferos do que aquele monte de parafusos O que é que queres dizer com isso, Victor? Bem, trouxe comigo alguns dos meus robôs de segurança Se o NERC conseguir derrotá-los, concedo-lhe um lugar nesta expedição Combinado Vamos até lá fora ao jardim Lá temos um pouco mais de espaço Foda-se Achas que onde é que consegue? Isso é algo que vamos ver Então eu não consegue? Oh, eu consigo e o Mascato Isto é uma descarta Isto não vale não Aquilo era um monte de parafusos Isto é um monte de merda Fámos embora Claro que consegue, isso nem se prende. Ah vamos, só vai. Este ataque explosivo, até é capaz de atingir vários alvos, tu me só vês. Ok, não esquecer disto. Muito importante. Ok, vamos embora. Atenção pessoal, quando eu entrar nessas cenas não vai gravar a aparecer a imagem que... A imagem, pronto, o item que eu encontrei, ok? Porque pronto, a gravação não deixa. É, já sim, pá. Continua com o que eu estava a dizer. Não vai aparecer, mas eu vou apanhar, ok? Eu quero ver o que acontece, apanhamos tudo. Isso é se eu sou de encontrar tudo, não é? Eu devia encontrar tudo. Mas não custa tentar, não é verdade? Mas não custa tentar, não é verdade? Resumindo que o que eu estou a dizer, não é verdade? Resumindo que o Endgame gastamos um... Cristal Amarelo, eu vou lhe chamar assim. Tipo, sem necessidade. Mas pronto, agora é que é necessidade. É necessidade, muita necessidade agora. Não sei, agora é fácil. Mas depois quando vieram os Gollens e a gang deles, sei que me entendo, mas não é a gang deles. A gang deles. Que arraste as letras. Ah, pois. Tem que medirar as reações, parça. Não pode ser. Não é a minha vida. Que arraste, na síntese? Quem pensas? O dano sócio Foda-se O dano mano Como assim? O dano oi oi ok eu estou indo para o time sim oi continua vai continuando este é o meu pego porra que damage ah este não esse ainda pego ai 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 oi pessoal queria salvar um mu e lá e i Hum, hum, hum Hum Nãããããããã Sarierte Desculpa Ui Ai 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 Uou! Sim! Boa! Isso Então, Victor, ainda achas que sou delicado? Parece que afinal o doutor também se vai juntar a nós É importante que ele venha e que traga o Neck consigo Mas que demonstração fantástica, doutor! Sim! O Neck tem de vir connosco na expedição O que será que a Charlotte acharia do Neck se ainda aqui estivesse? Anda, doutor. Vamos embora Despacha-te, rapaz. Não temos o dia todo Ei, doutor. Obrigado por teres cuidado do meu sobrinho Ele cresceu tão depressa Era mais fácil quando ele era mais novo, Ryder Agora quer saber o como e o porquê Questiona tudo. Às vezes é extremamente cansativo Acho que precisas de uma folga Porquê é que não me deixas levá-lo por uns dias? Oh, é todo teu Lucas, sou eu e tu outra vez Bom, as marcas dos tanques dos Goblins ainda devem estar visíveis Mantenha os olhos bem abertos Vai, Neck! Que comece a aventura! Mal posso esperar Minha querida, deseja-nos sorte Este borde! Já consigo ver os tanques! É a velha mina escarpada É gigantesca! O tunel deve ter quilómetros Torna-se impossível detetar os Goblins Vamos aterrar e fazer o reconhecimento a pé Barricaram a estrada minuciosamente Temos de encontrar outra entrada Se nos pararmos pode ser mais rápido Talvez norte, este e o oeste pela floresta Nós ficamos com a floresta Vamos, Neck! Bem pessoal, ao que parece O primeiro capítulo, neste caso O primeiro episódio de Kineca acabou Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like Ok? Fiquem bem! Até a próxima! Tenham um bom dia! Tchau! Tchau! Obrigado.